Eu ia bater um papinho com vocês sobre formas de Estado, um papinho muito superficial como se propõe aqui nos nossos vídeos. Forma de Estado é uma forma de organização política ou administrativa que o Estado adota. Uma forma de organizar internamente o território do Estado. Você pode ter uma organização super simples, quase feudal, com o Estado unitário. Se eu fosse representar graficamente o Estado unitário, há um ponto central de administração, de poder, que atinge todo o território do Estado. Uma forma de organização política ou administrativa absolutamente incompatível com Estados de grande dimensão territorial. Por outro lado, existem os Estados regionais, onde há um centro decisório que delega algumas competências administrativas e, eventualmente, legislativas para as regiões. A autonomia das regiões é bastante reduzida, diferente da forma federativa de Estado, que é a forma que o Brasil adota. Na forma federativa de Estado, o Estado é todo dividido internamente. Existem entidades federativas autônomas, algumas com capacidade, inclusive, de auto-judicição, com seu próprio poder judiciário autônomo, além de poderes executivo e legislativo, capacidade de auto-organização, de criação de uma lei matriz, que no nosso Brasil são chamadas de constituições estaduais no âmbito dos Estados-membros e leis orgânicas municipais no âmbito dos municípios. O Estado federal se caracteriza pela indissolubilidade e pela repartição de competências. No Estado federal, não são admitidos movimentos separatistas. Embora os Estados possam se desmembrar e se fusionar, não podem se separar, criando um novo país, criando um novo Estado. A ideia de indissolubilidade impede essa possibilidade. Lembrando sempre que forma federativa de Estado é um daqueles assuntos petrificados, que não podem ser abolidos por emenda constitucional enquanto essa Constituição existir. O parágrafo único do artigo 4º fala de uma comunidade latino-americana de nações. Ora, a Confederação Latino-Americana seria uma forma de organização de vários Estados da América do Sul e, quem sabe, da América Central, em torno de um tratado internacional. A formação de uma comunidade internacional nos moldes do que ocorre com a União Europeia. é objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, expresso no parágrafo único do artigo 4º. Essa é mais uma contribuição para a elucidação de temas como forma de organização política administrativa. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho